E aí rapaziada, pega a fita, fiz uma música pra ela, certo? Pra todas as iraquianas que sabem deschavar, que sabem bolar E as meninas que bolam, sabe? Aquele... Bela Bomba Tá ligado? Essas daí nasceu pra casar, escuta só Fiz agora, hein? Fiz agora, a letra tá na mão, ó, pra elas, iraquiana Teu sorriso com aparelho, pra elas é um pesadelo Invejosa no recalque, cuidado, não quebra espelho Ela tá de Spring Blade ou então o Quatu Mola Mas o cheiro preferido da banda é a marola Gosta que puxa o cabelo e quer beijinho no pescoço No frio nós tá de conchinha, no calor nós pega fogo Arranha todas suas costas da unha da cor vermelho Tatuagem pelo corpo falando, fica nego A aliança que ela tem é do crime com a putaria E o compromisso dela é gastar dinheiro à vista Gosta de fazer um love fumando um dois por um Quer dar um jet na baixada em cima da R1 O vai, o racho, oito e oitenta, com Bin Laden tira onda Tô como essa de Chavana, as mina da Marihuana Olá, olá, olá como ela tá Se sabe bolar, ela nasceu pra casar Olha só, vou te falar, escuta aqui que eu digo agora Olha pra Ziraquiana, pois aqui rimou na hora Se você não tá ligado, por favor, você não se engana Carinho ela quer no ursinho, carinho ela não quer na cama Se você não tá ligado, escuta aqui, fala a verdade Tá suave, tá tranquilo, agora é o Osama Bin Laden Se tu não tá ligado, escuta que eu vou te falar Isso aqui é especialmente pras mina que sabe Que sabe, que sabe bolar Então vai Olá, olá como ela tá Se sabe bolar, ela nasceu pra casar Olá, olá como ela tá Se sabe bolar, tu sabe né Não precisa jogar aliança não Em vez de tu dar uma aliança pra ela Tu dá um baseado pra ela bolar uma sete bomba Ficar muito louco e fazer um love Entendeu? Tamo juntão, compartilhar música nova Você sabe bolar, ela nasceu pra casar Iraquiana, vai